Boa noite galera, vai começar mais uma partida de sinuca aqui no bairro do Neto Neto versus Goiânia, hein? Goiânia já saiu matando Matando de duas, hein? Goiânia é bom demais, ele não pode dar presta não Mas o Netão, o Neto joga igual o Ritigrante Vamos lá, vamos lá, vamos ver o que que esse jogo acontece, hein? Goiânia só passou uma bola sete Netão vem pra jogada Netão analisa Olha que letinho Neto dá um caçado na bola Vai tomar mais uma olhada Eu acho que esse jogo tá fechado, hein? Neto vai fechando Agora vamos pro Goianazão, arrocha aí, Goiânia Na bola do Neto não, que o Neto é cobra criada Boa bola, boa bola bonita Boa bola bonita E aí galera, não repara muito pro Marrador, tanto que o Marrador é grito Porque o pessoal hoje, viu? Ele vai ter um salário de 20 reais, né? Ele vai ter um salário de 20 reais aqui 20 reais de partida 20 reais da partida aqui é pro Marrador Boa noite, boa noite, Luiz Boa noite a todos O Neto vai estar com fé Pelo amor de Deus, eu não tava assim não O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O Fé? Eu agora acho que o Neto trancou a partida, hein? Toma esse, pro Cássio, não matou a bola Que mal, tá? Eu acho que o Neto trancou a partida É pro Cássio Olha a bola que se moderava Ficou na beira do precipício Olha a bola pro Cássio O Gustavo passou Bola pra ele Forte, saiu Para fazer a defesa Volta do Jogerson Em cima do Iago O Goiânio vai trancar a partida, hein? Olha o Jogerson Essa jogada não valeu não, Goiânio Nossa, as imagens mostrando Toda a importidade do jogo pra você Olha o Pátano jogou uma diferença boa Já a gente colou no Paul White Agora eu acho que você se arrombou Tô aqui, viu? O Neto vai mexer o jogo Não é muito certo, não Galera, tenho uma dica pra vocês aqui, ó Deixa o like contra o Pátano Meto o dedo O Neto vai mexer o dedão Com a bola do Iago Arrumou o Pátano Com a bola do Neto Quase, 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 quase Amarrador é meio doido Tá chegando o Tripa Tá chegando o jogador bom aí O jogador bom tá chegando agora Chegou a polícia Neto do céu de Deus Como é que tu faz? Não é uma bola dessa Pelo amor de misericórdia, Neto Pode tirar as duas bolas Perdeu com o jogo, ó Misericórdia Chegou o narrador bom ali O jogador bom Tripa O nome dele Esse é da polícia Esse aqui é da polícia Delegado Oh, boloso bonito Bruno, vem aqui dar uma entrevista Aqui para o jogador da partida Vamos ao vivo em todos os lugares Neto, o Zão não gostou muito O jogador que ele fez, não Neto não gostou Vamos ver o que ele vai fazer O Goiano vai trancar a partida O Goiano vai trancar a partida Ele só não pode errar Ele só não pode errar Ah, agora Goiano Você se lascou, Toninho Você perdeu o jogo Netão, matou uma bola incrível Incrível, incrível Rápido e sábio Acabou, meu patrão O Neto ganha a partida Dos jogadores do futebol